Vamos lá, se prepara aí, vamos jogar Moda História. Infelizmente, não posso jogar com as músicas do jogo, porque o anime vai ter sua terceira temporada e as músicas aqui estão licenciadas, né? Então, infelizmente, eu não quero tomar Copy Knight, não quero perder minha monetização. E bora lá! Ô, meu Deus, esqueci de comprar um negócio. Seu shopping. Deixa eu já comprar um negócio pra gente fazer tudo já. Aí a história individual da Ran e da Ran eu vou fazer separado também, viu, gente? E na outra live eu fiz a da Emília, mas eu vou fazer a das irmãs aí separado. Então, fiquem ligados aí. Vamos saber como é que encerra essa brincadeira das duas aqui. Ok. Obviamente, né? Ok. O que nós vamos botar mais aqui? De outra Rocket Launcher, né? Botar anis aqui. Botar anis aí. Vamos lá. Senta aqui, lá vem a história, galera. Uma vantagem de ver o modo história é dois. Fica aqui com você, Paulo. Antes de jogar aqui, quando for ver, é só esquipar tudo rapidão. É isso aí. Beleza, pessoal? Hora da história. Vamos lá. Senta aí, pega a pipoca, pega a aguinha. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. Algum tempo depois, o dia da competição na mansão do conhecedor, né? Do colecionador, na verdade. Uau. É aqui que a competição está sendo realizada? Esse lugar é enorme. Ok. Ainda não se compara à mansão de Rosval, mas parece ser a coisa mais próxima que eles têm aqui. Aqui? Onde, né? Ah. Ah, esse é o lugar onde vivemos em nosso mundo. Ok. Ran e Ren trabalham dentro da mansão, enquanto eu estava lá estudando para a seleção real. Eu entendo. E que tipo de pessoa é esse Rosval? É um pouco difícil de explicar. Às vezes ele parece estranho, mas outras vezes ele se sente confiável. Tão grande é a sua majestade que é impossível colocar em palavras. Aham. Ok. É melhor mudar de assunto. Ok. Ok. Então vocês estão dizendo que vocês vivem em uma mansão que é maior do que essa daqui. Então deve ser um desafio para vocês manterem as coisas tudo em ordem por lá, certo? Ok. De jeito nenhum. Não houve problema de qualquer tipo. Né? Isso porque tínhamos a Ren do nosso lado. Então você estava dizendo que a Ren é capaz de manter as coisas em ordem sozinha. Não subestime a Ren. Ela é capaz de cuidar de tudo sozinha e executar suas tarefas com perfeição. Não é à toa que ela é favorita de vocês, né, mano? Não é à toa que ela é favorita de vocês, né? Ok. Eu só posso fazer isso por causa da ajuda da minha irmã. Né? E o Subaru também está ajudando. Ah, sim. Não devemos esquecer do Subaru, né? Ele está trabalhando duro. Ah, certo. Quase esqueci do... 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 Ainda não encontrei esse Subaru ainda, né? Mas estou começando a achar que... Estou começando a pensar que ele de alguma forma está sendo... Estou começando a ver como vocês costumam tratar ele, mano. Ah, tá, tá, tá É a zoeira da... Ah, ok, tá Entendi Tá achando que isso já era erro de tradução já, cara Você acha que não há problema deixar o Subaru O Subaru sozinho? Ele deve estar procurando por nós Agora, é Espero que ele não esteja muito triste Ele provavelmente está usando toda essa situação Como desculpa para relaxar Teremos que formular uma punição apropriada Para isso também Né? Em vez de Baruzu, estou mais preocupada com Roswald e Abre a Tice Ah Ok, vamos vencer essa competição rapidamente E voltar correndo para a mansão Sim! Quando a conversa termina Chegamos ao fim do longo corredor É a nossa frente E está um robô parado diante da porta Que leva ao saguão Parem Disse o robô Apresentem o seu convite Ok Eu tiro do bolso o convite Onde está escrito Apresente esse convite Para entrar no salão de competição Ok É, cada time É, cada time É, cada time É, deve ser acompanhado de mais um Ok, tá Tem que ser o time E mais a pessoa que está acompanhando o time Então no caso é o commander E as meninas aí, né Chief de identificação confirmado Depois de passar pelo corredor Você pode seguir direto para o lobby Beleza, valeu Valeu, robozinho Ok O clamoroso round de entrada Está repleto de participantes reunidos Ah, chegou o Mr. Satan aí Essa risada parece muito familiar Ah, não Essas são as nossas oponentes Agora é minha hora de brilhar Todos testemunharão minha verdadeira vilania Ok Ah, sim Hoje vamos acertar as contas De uma vez por todas, Drake Ok Ah, como exatamente Vocês duas estão planejando Conseguir isso? Minha culinária vil Vai esmurrar Seu insignificante Prato heróico Eu acabei cortando A fala da outra ali, cara E minha E minha E meu prato Heróico Irá Como fala? Irá superar Essa sua vilania Essa cozinha vilania Tá Ok Mas nós deveríamos estar no mesmo time E como é E como é que a comida é vilã ou heróica? Muito bem Então toma aí, né É Vou fingir que não vi isso Ai, ai Um prato vilão fala por si Qualquer tolo sabe disso E o mesmo vale Para um prato heróico Você faria bem Em lembrar disso Daqui pra frente Certo Eu acho que é culpa minha Por perguntar Ok Vamos só Vamos só sair daqui Antes que elas acabam Nos envolvendo em alguma coisa Você os conhece? Ah Não Pelo menos Hoje Eu não conheço Hoje não Hoje eu quero passar longe Desses problemas aí Na outra área da recepção Vários itens Estavam sendo organizados ali Estavam sendo na superfície Os itens que seriam utilizados Não Vários itens que foram recuperados Na superfície Estavam sendo mostrados Dentro de uma vitrine Perdão gente Eu errei tudo aqui Uma cama velha Né Cama velha Um compasso Ok Junto De todos esses itens colecionáveis O que chama a atenção de Rain É uma panela surrada Ok O que são essas coisas? Ok Essas coisas são objetos Que pertenciam Que faziam parte Do nosso dia a dia Lá na superfície Eles não parecem ter muito valor Certamente não o suficiente Para ser exposto Ok Eles podem não ser valiosos No sentido monetário Mas já significam muito para Para então colocá-las em exibição Dessa forma Tem algum significado Age Age Bom dia Olá vocês Como vocês estão? Ok Todo o elenco está aqui A Made for You Está presente para vocês Meu Deus do céu Serão minhas oponentes hoje? Serão as minhas oponentes? Vamos ver Ok Agora a gente relaxa aqui Ver as personagens se matando aí Vamos para a próxima parte da história Cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Ah, está aqui Bora para a próxima Ei Solda Oi Cocoa O que vocês estão fazendo aqui? Que trágico O amigo de ontem Se tornou o inimigo de hoje Ó Como meu coração está partido Inimigo? Nós? Deixe-me Entre... Deixe-me explicar Ok A Made for You Também está participando Da competição Então por hoje Estamos em oposição Um contra o outro Né? Embora eu É claro Desejo-lhe boa sorte Eu deveria saber Desde o começo Você parecia muito bem informada Né? Sobre este evento Ok Sabíamos que iríamos participar Então é claro Que procuramos os detalhes E por que vocês não nos disseram? Se você soubesse que também Participaríamos da competição Você teria me permitido Mostrar-lhe o básico Quando se trata de cozinhar? Percebeu? Por isso eu não disse nada Eu sei que você é uma boa pessoa E não gostaria de uma vantagem justa Obrigado Por ser tão atencioso Ah Tá Obrigado por ser tão atencioso Ah Não se preocupe conosco É Trabalhando junto com todos vocês Nos deu bastante tempo Para praticar Sim Até conseguimos fazer Algumas novidades No cardápio do café Ok Vocês são todos gentis Obrigada Ah Você não precisa nos agradecer Né? Temos isso Isso faz parte do nosso Nosso trabalho Né? Run É hora de determinar Quem é a verdadeira Empregada Empregada profissional Rapaz Chamou pro pau, hein? Chamou pra porrada, hein? Só pode haver uma Empregada Empregada profissional De cabelo rosa Então Eu vou atacar você Com força Ok Ok Parece que você está levando isso Muito a sério Muito bem Como dizem Vá Vá grande Ou vá pra casa Inscrevemos-nos Nesta competição Por isso Podemos Podemos muito bem vencer Ok Né? Estou de acordo Embora eu não me sinta Exatamente confortável Em competir Contra os nossos amigos Que nos ajudaram Não viemos aqui Para perder Ok Então Que o melhor time Ofensa de forma justa Muito bem Muito bem dito Né? Vá lá Boa sorte Pessoal Ok Será um pouco estranho Ter que torcer Apenas para um lado Então Boa sorte A todos Ok Olá Será que vocês podem me ouvir? Hum? Isso é o microfone? Ah Parece que alguém Vai estar prestes A fazer um discurso Aí chegou Né? O cara sem rosto Sem olhos Um homem de meia idade Entrou no salão Ó Todos podem me ouvir Lá atrás? Sim Que bom Ok Agora que todos estão aqui Permita-me começar Explicando algumas Das diretrizes Né? A semelhança dos eventos Anteriores A revista Gourmet Perfect Cooking Preparou um tema único Para a competição Deste ano Né? E o tema é Para criar um prato Que evoca o passado Com este tema Maravilhoso De fato Né? Um tema maravilhoso De fato Né? Pela manhã Cada equipe Decidirá que prato Preparará E terá tempo Para preparar Os ingredientes Né? Durante a tarde Todos se reunirão No salão Da competição E finalizarão O prato Né? E conforme Eu estipulado Anteriormente Cada membro Das equipes Se revezará Na cozinha Para completar Um único prato Hum Ok Os critérios Específicos Que usaremos Para julgar os pratos Serão esclarecidos Interessante Vamos ver aqui Aham Por enquanto Quero simplesmente Expressar minha gratidão A todos os participantes Pela participação E agora Que comece a competição Maravilha Então tá aí gente Pratos que evocam o passado Como eles são De um mundo de fantasia A maioria dos pratos Que eles fazem lá Remetem ao passado Né? Então Vamos lá A taxa de disparo Da Rem É bem rápida gente Vocês perceberam isso? A metralhadora Da Rem Dispara rápido Cara Quando ela Quando ela Começa a esquentar Os disparos Lá cara Vai rápido Caramba mano Ok Então essa é a cozinha Parece que nós já temos Tudo que precisamos Sim Eu confirmei isso Ok Os utensílios de cozinha Estão prontos para uso Ok E temos todos os tipos De esplendamin De primeira linha Disponíveis Para você escolher Então nós já sabemos O que é um esplendamin Já Não haverá problema Em nenhuma dessas frentes Ok Nós apenas Nós acabamos de chegar E você já tem tudo Tudo confirmado Né? Não é boa hein velho Caramba Para alguém que é Empregada doméstica Há tanto tempo Quanto eu Pode-se dizer Que é instintivo Hum Ok Esplendamin Ok Soda me explicou isso Quando estávamos Fazendo compras Né? Em termos de textura Lembra uma massa mole Né? Não tem Inerente Não tem Inerentemente Nenhum sabor Né? A comida aqui É feita misturada Diferentes esplendamins E incorporado Outros aditivos Para realçar O sabor E o aroma Então eu estou comendo Só pasta Só esse polvo Se você fizer isso Certo Aparentemente Você pode acabar Com algo Bem próximo Da realidade Se não me engano Até frutas E vegetais Aqui São feitas Com esplendamin Né? Ok Eu usei Quando estava Cozinhando Antes E nem percebi O pimentão Cheirava exatamente Como deveria Né? Pensando bem Dona Emília Irmã Você se lembra Do tema Do concurso? Sim Temos que fazer Um prato Que Que é Que evoca O passado Que tem um tema Do passado Parece simples É Parece bastante simples Mas me pergunto O que exatamente Eles estão pedindo? Hum Presumo que Signifiquem algo Que Quando você come Traz boas lembranças Né? Como toda As comidas deliciosas Que a Rain Fez para nós Né? E as batatas Cozidas no vapor Da Run também Ok Nunca me canso Dessas batatas Especialmente Quando são mergulhadas Em maionese Ok Fora isso Alguma coisa Vem à sua mente Hum Ok Eu fecho meus olhos E me relembro E relembro De uma memória Uma velha memória Vinda na superfície Borbulha É? Meu Deus do céu Olha quem ele lembrou Né? Neste frio gélido Garantir o sustento É a sua Principal prioridade Mas eu não consigo Ver nada aqui Que seja comestível Olhe com mais atenção Então Existem muitas fontes De proteína De primeira linha Ao nosso redor Então a Tove Pega uma lagarta Meu Deus do céu Eu até cortei Eu até cortei a fala Dela aí Perdão Ok Esse carinha aqui Por exemplo É... Está bem comer Esse negócio? Ok É... Toei Observa Atentamente A lagarta Não Isso não está certo Ok Você é humano Enquanto eu Sou manique É... Você precisa disso Mais do que eu Você não precisa Fazer isso Ok A Tove Coloca a lagarta Na minha mão Ok De alguma forma Tem a sensação De que alguém Que observa de longe Como a luneta Está babando Mano Não tenho certeza Se essa é a melhor memória Para este momento Outra memória Que tenho É a seguinte Quando eu estava Novamente na superfície Ok Essas ações São bem preciosos Por isso Como as com moderação Ok A Snow White Coloca algo Na minha mão E é... Antes que eu Possa me lembrar De mais detalhes A memória Fica nebulosa Isso não vai funcionar Também Meu Deus do céu Olha de quem Que ele está Lembrando Gente Você está bem Comandante Eu não tenho Certeza Eu acho Que eu já tive Bastante De lembranças Por hoje Né Eu consigo Ver a dor No seu rosto Clara Como você chegou Até aqui Olá Emília Ok Você Você Se perdeu De novo Você não pode Estar aqui A menos Que seja Um participante Eu vim Porque tem algo Para conversar Com você Sim E é super Importante Eu adoraria Ouvir isso Mas estamos No meio De uma competição Tudo bem Se eu ouvir Depois Mas eu tenho Um segredo Que com certeza Ajudará você A vencer Competição Você disse Um segredo Eu acho Que deveríamos Ouvi-la Ela gostou Da ideia Eu sabia Que vocês Ficariam Interessados Né Se você Realmente Quer saber Né Então Há uma História Que preciso Contar Primeiro Né E você Deve ter Ouvido Falar Sobre isso Né É Da história Do tempero Lendário O tempero Lendário Hum Essa coisa Está fora Deste mundo Se você Colocá-lo Em sua Cozinha Ele ficará Instantaneamente Delicioso É sério Tão delicioso Que quem provar Vai implorar Por mais Né O cavaleiro Que se juntou Ao meu pai Para salvar A princesa Né A Nikkei Que derrotou O grande Rapture Com meu pai E até mesmo O explorador Que navegou Em alto mar Com meu pai Eles Todos eles Se apaixonaram Instantaneamente Pela comida Do meu pai Meu pai É uma pessoa Realmente Incrível Ele é um Chefe Explorador Cavaleiro E herói Versátil O senhor Menina É uma loucura Que algo Tão mágico Realmente Exista No mundo Eu estaria Interessado Em experimentar Algo Feito Com esse Material Eu também Ok Um dos meus Maiores desejos É provar Um prato Feito Com um Lendário Tempero Um tempero Mágico Pelo qual Todos ficam Loucos Parece uma História Complicada Que o Baruzu Tiraria De sua Retaguarda Caramba Eu não estou Inventando Eu tenho Evidências Veja isso Então a Clara Nos mostra A foto De um Restaurante Esse é o dia Que voltamos A arca Depois de fazer Algumas Explorações Na superfície O meu pai Disse Que escondeu O tempero Lendário Aqui Ela tossiu De novo Ok Há um número Escrito No verso Dessa foto Esses são As coordenadas Deste restaurante Meu Deus Do céu Amoel Ouviu tudo Cara E aí Juggles Beleza Cara Nada Tá começando A história Ainda Estamos na Terceira Parte Eu acho Mas a gente Já passou Pelas invocações Viu Mano Já passamos Pelas invocações Vai ter corte Das lives Para vocês Verem O que aconteceu De uma forma Mais De forma De melhor Acesso Mais acessível Parece que sim Deve ser aqui O tempero Lendário Está escondido Laplace Eu não esperava Encontrar você Num lugar Como esse Birdy Há quanto tempo Você esteve aqui Eu estava passando Por aqui Quando ouvi as palavras Tempero lendário Chegaram aos meus ouvidos Então Naturalmente Tive que ouvir No entanto Logo percebi Que estava Espionando O que é Dificilmente Alto Virtuoso E então Decidi Divulgar A minha Escuta Como um Verdadeiro Herói Deveria Admitir Isso Não significa Que seja Melhor Ok O mais Impressionante É que Essa menina Disse que O tempero Foi usado Por um Grande Herói Então Estou Naturalmente Curiosa Para aprender Mais sobre Isso Terei Como missão Garantir Que o Legado Deste Herói Continue Vivo Espera Um minuto E lá Vou eu E a Laplace Corre Para fora Tarde Demais Ah Isso é Ruim Não devo Deixar Que um Herói Garantir A sua Vitória Todos Me sigam Eu vou Impedi-la E a Drake Também Saiu Correndo Para fora Essas Idiotas Partiram Sem nem Olhar As coordenadas Estou Feliz Que alguém Disse Isso Eu Sabia Que hoje Estava Indo Muito Bem Ok Segura Essa foto Por um Segundo Sim Vou Anotar As coordenadas Ok Te vejo Mais tarde Fofinho E depois De anotar Rapidamente As coordenadas Maxwell Também Sai Correndo Oh Não Aquela Outra Senhora Vai roubar Os Ingentes Lendários Será Que Cometi Um Erro Você Não Fez Nada Errado Além Disso Não É Como Se Tivesse Escutado De Propósito Eles Devem Ter Nos Ouvido Acidentalmente Enquanto Passávamos Ó A Clara Tá triste Né Ela parece Deprimida Tudo bem Vai ser assim Então Run Run Vamos achar O tempero Lendário Ok Vamos usá-lo Pra fazer Um prato Pra Clara Colocar As mãos Nele Também Pode Aumentar Nossas Chances De Vencer A Competição Se Isso Ajudar A Inclinar As Probabilidades A Nosso Favor Não Vejo Razão Para Não Fazer Isso No Entanto Isso Pressupõe Que Tudo Que Clara Nos Contou Seja Verdade É Bonitinha Essa expressão Dela Aqui Ok E Também Estou A Bordo Vamos Nos Apressar E Caçar Aquele Tempero Lendário Ok Não É Longe Daqui Então Vou Levá-las Você Até Lá Né Por Precaução Devo Enviar As Coordenadas Para Rap Com Antecedência Isso Aí Cara Garanta O Negócio Mano Garanta O Negócio Vamos Lá Ok Feito Deixa eu ver Outra Eu não tenho Outra Musiquinha Para Por Aqui Cara Tem Essas Duas Só Eu Tenho Que Baixar Outras Musiquinhas Para Botar Aqui Também Para A gente Poder Ouvir Tem Tomar Copyright Vou Botar Outra Aqui De Volta Para Não Ficar Repetindo Demais As Música Vamo Lá A Superfície Meu Deus Do Céu Eles Foram Para Superfície Mesmo Aqui Que Entra Aquela Parte Do Trailer O Clima Aqui É Bom Tá Não Parece Que Nenhum Rapture Vai Aparecer Pelo Menos Não Por Enquanto Ok Entre A luz Solar Quente E A brisa Fresca Né Há Uma Mistura De Destroços De Raptures Espalhados Por Toda Parte Você Chama Isso Aqui De Paz Né Ok Aquele Grupo Inicial Que Saiu Correndo Deve Ter Cuidado De Todos Os Raptures Dessa Área Então Então A Matisse Está A Limpar O Caminho Ok Mesmo Assim Nunca Sabemos Quando Um Rapture Poderá Aparecer Estarei Atenta Deixe Isso Comigo Ok Vou Deixar Isso Com Você E Ela Bocejou Ok Eu não sei Que é Lackadizical Mas Vamos dizer Que ela Está Preguiça Né Apenas Ter Vindo Para Superfície Isso É Porque Eu Tenho Tanta Fena Rain Cara Ei Senhorita Emilia Irmã Vocês Viram Isso O O Que Eles Estão Fazendo Momentos Depois Ok Já era Hora De Todos Vocês Aparecerem Né Eu Parei Laplace Imediatamente Como Prometi Drake Está Orgulhosamente De pé Enquanto Segura Laplace Me Deixa Sair Ok Não Posso Permitir Que o Tempero Lendário Caia Nas Mãos De Um Herói Ok Esse Tempero Deveria Ser Usado No Prato De Um Vilão E Se Tudo Que Você Faz É Ficar Aqui Me Segurar Você Também Não Conseguirá O Tempero Lendário Bem Não Podemos Permitir Isso Mas Soltamos Drake Soltou A Laplace Esse Tempero Lendário É Meu Drake Então Se Move Como Se Fosse Começar A Correr Ah Você Não Vai Né E Laplace Então Salta Sobre Drake E A Segura Me Deixa Ir Não Posso Permitir Que o Tempero Lendário Caia Nas Mãos De Meu Deus Do Céu Esse Tempero Deveria Ser Usado Em Um Prato De Herói Se Tudo Que Você Fizer For Ficar Aqui E Me Segurar Você Também Bem Não Podemos Permitir Elas Estão Num Loop Vicioso Então A Drake Solta Laplace O Tempero Lendário É Meu Depois De Nos Aproximarmos Encontramos Maxon Olhando Para Drake E Laplace Incrédula Sem Acreditar Nelas O Que Diabo Está Acontecendo Aqui Eu Também Estava Me Perguntando A Mesma Coisa Francamente Também Quero Saber Por Que Eles Participaram Francamente Também Quero Saber Por Que Elas Querem Participar De Uma Competição De Culinária Em Primeiro Lugar Me Deixe Ir Você É Quem Está Me Segurando Você Está Certa Não Posso Permitir Que O Tempero Lendário Caia Nas Mãos De Um Herói Está Tudo Bem Deixá-las Assim Elas Vão Ficar Bem Elas Acabaram Se Cansando Momentos Depois Hum Ok Então É aqui Que Vem Essa Imagem Então Das Três Juntas Interessante Ok Eu Tenho Uma Sugestão De Salaplase Tudo Bem Eu Vou Agradar Você Que Tal Encontramos Uma Maneira De Decidir Quem Recebe O Tempero Em Primeiro Lugar De Forma Justa Hum Você Realmente Acha Que Pode Me Vencer Muito Bem Então Estou Dentro Hum Tá A corrida Do Herói De Hero Dash O que Ah Ela Acabou De Sair Correndo E Eu Pensei Que Ela Deveria Ser Uma Hero Oh Não Isso É Ruim Não Podemos Deixá-lo Ficar Com Tempero Só Para Elas Run Run Vamos Correr Tá Bom Ok Então Está Começando A se Tornar Eu Acho Que Deveremos Ir Junto Também É Fofinho É Lógico Eu Não Vou Ficar Parado Aqui Atrás Não Então Todos Nós Começamos A Correr Santo Deus Gente Eu Estou Ficando Puto Já Será Que A gente Pode Dar Uma Parada Eu Estou Morrendo Aqui Cara Ok Nós Realmente Acabamos Tá Screw The Put Que Que Isso Mano Tá Nesse Ritmo Elas Vão Nos Deixar Comendo Poeira Tá A run Suspira Exasperada Enquanto É Carregada Por Rain Ok Você É Um Comandante Tenho Certeza Que Você Formulou Algumas Ideias Para Nos Tirar Essa Situa Certo Ok Ok Como Que A Pessoa Que Está Saindo Carregada É A Primeira A Ficar Sem Estamina Ok Não importa Felizmente Para Nós A Resistência De Rain Compensa Isso Vem Agora Temos Que Alcançar Os Outros Antes Que Eles Tomem Todo Tempero Lendário Falando Falando No Diabo Ok Que 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 Passado O Que Seria Bom Né Se Seguimos Com Nossas Próprias Memórias Acho Que Seria Algo Que Comemos Com Frequência Na Mansão Né Desculpe Senhorita Emilia Mas Minha Opinião É Difere Da sua Ok Como Estou Estou Recarregada Estou No caso É Ocupada Da Peraí Tem a palavra Certo Para isso Como Estou Encarregada Dos Deveres Culinários Da Mansão Eu Estou Levando Isso Com Mais Seriedade As Refeições Aqui Tem sido Bem Diferentes Daquelas Que Temos Em Lugúnica Ok Então Isso Me Diz Que Nossa Cozinha Não Evocaria Quais Memórias Passadas Para As Pessoas Da Aqui Eu Acho Que Você Tem Um Ponto Aí Acho Que Você Entendeu A Jogada Você Não Será Capaz De Trazer Memórias Antigas De Alguém Com Prato Pensei Sobre Isso E Eu Acho Que Deveremos Fazer Um Prato Que Comemos Juntos Com As Pessoas Que Encontramos Até Agora Eles Nos Ajudaram A Criar Algumas Lembranças Lindas Ok Eu Acho Que É Uma Ótima Ideia Também Não Tenho Objeções Há Um Prato Em Particular Que Comemos Muito Durante Nosso Tempo Aqui Então Vocês Já Decidiram O que Vão Fazer Sim Nós Iremos Fazer Curry Isso Aí Isso Aí Vamos Fazer Curry Duas Horas De Live Agora Gente Vamos Lá Duas Horas De Live Ok Lá Emília Eu Estou Desapontado Por Você Emília Você Não Está Utilizando Seu Burst Do Jeito Que Deveria Eu Estou Decepcionado Com Você Né Nossa Na Parte 4 Ainda A gente Está Na Parte 4 Ainda Ok Esse Lugar Certamente Faz Justiça Seu Nome Está Desimado É Um Lugar Desolado Isso É Certo Existem Habitações Anteriores Mas Tudo Ruiu Você Disse Isso Antes As Pessoas Deste Mundo Tiveram Suas Casas Roubadas Pelos Raptors Né E É Por Isso Que Todos Vocês Vivem No Subsolo Exatamente Ouvir Falar Disso É Uma Coisa Mas Ver É Outra Quanto Tempo Até Chegamos Ao Nosso Destino De Acordo Com As Coordenadas Que A Clara Nos Deu Deveria Isso Não É Possível Pelo Menos Nisso Podemos Concordar Não Há Como O Tempero Lendário Ser Falso Eu Reconheço Essa Voz Ok É A Pessoa Diante De Toda Comoção Acho Que Chegamos Ao Lugar Certo Na Direção Das Vossas Insistentes Um Restaurante Pode Ser Visto Em Frente A Este Restaurante O Esquadrão Matiz Briga Entre Si Ok Tudo Bem Vou Explicar Isso Mais Uma Vez Bem E Devagar Eu Analisei Os Ingredientes E É Só Pimenta Preta Comum Ok Não Há Nada De Especial Nela Ok Maxwell Há Algo Que Você Não Está Levando Em Consideração E O Que Deveria Ser É Impossível Que O Tempero Lendário Seja Apenas Pimenta Comum O Que Tá Vendo Aqui Fof Será Será Que Você Pode Me Ajudar Aqui Ok Parece Que Estamos Nisso Já Algum Tempo Então Vocês Encontraram Tempero Lendário Sim Mas Pode Apostar Que Encontramos Ok Laplace Laplace Pega Um Saco De Pimenta Do Reino Moída Comum E Sacode Ok Parece Que Esse Chamado Tempero Lendário Nada Mais É Do Que Um Simples Pimenta Do Reino Então Você Está Dizendo Que A Clara Mentiu Para Nós Eu Suponho Que Sim Impossível Este Deve Ser O Tempero Lendário É Impossível Que O Tempero Lendário Seja Apenas Pimenta Comum Drake Vamos Aproveitar Essa Oportunidade Para Mostrar A Maxwell O Que Podemos Fazer Com Isso Um Belo De Um Prato Heróico Esta É Uma Boa Ideia Né Você Vai Comer Corvo Maxwell Corvo Crow Corvo Crow Interessante Depois De provar Meu Prato De Vilão Você Nunca Mais Vai Querer Comer Mais Nada Pelo Resto De Sua Vida Ok Vamos Combinar Para Ver Quem É O De Ver Quem Vai Fazer O Prato Primeiro Tudo Bem Você Eu Estou Dentro Né Isso Quer dizer Saída Heroica Mas ela Começou a correr De novo E eu Pensei Que ela Deveria ser Uma Heroína Laplace E a Drake Então Desaparecem De nossas Vistas Ai Ai Eu peço Desculpas Pelo Comportamento Idiota Dos meus Colegas De Esquadrão Presumo Que foi Por isso Que todos Vocês Vieram Aqui Maxwell Então Entrega O saco De Pimenta Para Emilia Ok Eu achei Que algo Assim Iria Acontecer Então Guardei Alguns Comigo Né Essas Idiotas Não sabem Nada Sobre Como Usar Temperos E E Considerando Quantos Problemas Enfrentamos Para Conseguir Isso Pode Ser Muito Bem Usado Por Alguém Que Realmente Precise Dele Obrigada De verdade Faremos Bom Uso Disso É Na verdade É apenas Pimenta Comum Ah Que Seja Né De Qualquer Forma É Melhor Não Deixar Esses Idiotas Sozinhos Te Vejo Depois Então A Maxwell Foge Na direção Onde Laplace E Drake Desapareceram Hum Achei Que seria Ruim Se eles Encontrassem Primeiro Mas São Pessoas Gentis Ok Como Foi Que Eles Chamaram Isso De Novo Pimenta Pimenta Eu Me Pergunto Qual É O Gosto Ok A Milha Abre A Tampa E Coloca Uma Pequena Quantidade Na Palma Da Mão O Cheiro É Isso Ai Ai O som Do Espirro De Run Ressoa Em Direção Ao Céu Azul Meu Deus Do Céu Vamos Lá Gente Então É Só Pimenta Do Reino Que Elas Encontraram Levando Em Consideração Que Eles Não Tem Temperos Naturais Lá Isso Pode Ser Um Tempero Lendário Considerando Essa Possibilidade Vamos Lá Ok Maravilha Vocês percebem que contra inimigos mais fracos a Rain não tá dando efeito de cura, né? Não sei se vocês perceberam, né? Ela tem que acertar 15 vezes, né? Os tiros, então os inimigos tão morrendo com um tiro, né? Então... Ela não tava dando efeito ali, eu percebi isso. Hora de preparar os ingredientes já passou e a tarde chegou, né? Um anúncio soa instruindo todos os presentes a se reunirem no saguão. Ok. Emília, você trouxe o tempero lendário? Nós temos ele bem aqui. Com isso, poderemos preparar um delicioso curry. Yuppie! Ok. Ok. Olá, vocês podem me ouvir? Oh, eu acho que vai começar. Ok. É... Todos podem me ouvir lá atrás? Aí atrás, tá? Beleza, então o tempo previsto para a preparação dos ingredientes chegou ao fim. Agora é hora de cozinhar com os ingredientes que vocês prepararam. Como mencionado, como já foi referido, o tema deste concurso é confeccionar um prato que remeta ao passado. Né? Todos os líderes de equipe podem ir esperar na cozinha? Né? É... Caso alguém não tenha me ouvido antes, repetirei mais uma vez como será o processo. Né? O tempo dado para preparar os ingredientes... Tá. Run, você vai primeiro, certo? Está correto. Ok. Espero que você faça um ótimo curry. Estarei torcendo por você. Né? E eu também. Deixe isso comigo. O fracasso não está no meu vocabulário. Ok. Então, Run, entra na cozinha com a maior confiança. Tá certo. Ok. Assim que os líderes dos times entram na cozinha, os números começam a aparecer em um placar no centro da sala. Então, esse é o tempo limite. Ok. Eles não reservaram muito tempo para cada pessoa cozinhar. Cada um de nós terá que ser eficiente. Ok. Tudo bem, pessoal. Comecem a cozinhar. Começou o Masterchef, gente. Vamos lá. Enquanto o Conocir grita, o cronômetro começa a diminuir. Né? E Run já entra em ação, descascando seus ingredientes. Ok. O meu papel é garantir que tudo esteja preparado. Dessa forma, a Sr. ET, Emilia e Ren podem se concentrar apenas na culinária. Ok. Não há muito tempo. Vou cortar os ingredientes em pedaços pequenos para que absorvam melhor todo o tempero. Ela começa. Cortar tudo aí, velho. Na maior rapidez. Né? Em pouco tempo, um bando de ingredientes bem preparados é organizado ordenadamente na frente de Run. Ok. Isso deve ser o suficiente. Foi difícil. Ok. A seguir, tem que fazer uma mistura de temperos que vai influenciar o sabor do curry. Ok. Primeiro, um pouco disso e depois isso. Então, a Run mergulha a ponta do dedo na pólvora negra. Hum. Pólvora negra. Aqui adquirimos a superfície e provamos, tá? Ok. Essa é uma pimenta de alta qualidade. Tá escrito errado, ó. Patchburn. Eles escreveram errado, ó. É uma pimenta de alta qualidade. Como que eles chamam isso? Pimenta? Patchburn. Patchburn. O que é Patchburn, cara? Não sei o que é Patchburn. Ele tava errado, não. Acho que eu que entendi errado ali. De qualquer forma, chamá-lo de tempero lendário é um absurdo. Mesmo que seja de alta qualidade, ainda é apenas Peppa. Ela não sabe falar, gente. Ok. Toda aquela conversa sobre como uma prova seria suficiente para cativar qualquer um. Né? Não existe tal tempero. Eu sabia que essas eram histórias que o pai de Clara inventava só pra acalmá-la. De qualquer forma, o que eu devo fazer agora? Hum. O que aprendemos com o time da Made For You não tem nenhum... Não tem nenhum... Uma pimenta nele. Ok. Se quisermos fazer um... Um... Um curry delicioso, devemos seguir fielmente essa receita. Ok. Run considera a pólvora negra em profunda contemplação. Ok. Run, Run. Vamos encontrar aquele tempero lendário. Né? E vamos usá-lo pra fazer um prato para a Clara. Eu não posso ir contra a decisão da Senhorita Emília. Ainda bem que sou eu quem começa. Ela teria todo tipo... Ela teria tido todo tipo de dificuldade para lidar com os temperos. Né? Se usamos essa tal de Peppa... Ai, meu Deus. Pode ser um pouco picante. Mas com certeza realçará o sabor. Ó, certo? Eu também deveria cozinhar algumas batatas. Então tá aí. Dois. Um. Acabou. Ok. Acabou o tempo. Mãos pra cima. Todo mundo aí. Ok. Passaremos para a próxima pessoa. Muito bem. Muito bem, Run. Eu sou a próxima. Ok. Eu preparei tudo, Dona Emília. Deixo o resto com você. Obrigada, Run. Muito bem. Primeiro vamos refogar os legumes e a carne. Eita, pega. Lá vamos. Então a Emília dá uma rápida olhada nos ingredientes que a Run preparou. Então ela começa a se... Ela começa a cozinhar sem hesitação. Isso é ótimo. Ok. Meu Deus. Apesar da técnica dela ser um tanto que esquisita, a Emília ainda consegue cozinhar alguns dos ingredientes apropriadamente, né? Recitando as instruções alto bastante, quanto mais alto... Recitando as instruções em voz alta enquanto ela faz isso. Tá. Na quantidade certa. Não acho que haja... Não acho que haja nada com o que se preocupar. Ah, tá. Ok. O que é isso aqui? O que diabos é isso? O que é isso aqui agora? O que apareceu aqui? Elas estão dançando, gente. Dá pra aproximar mais a tela aqui? Cara, que legal, mano. Caraca, que legal, mano. Eu achei que era um minigame isso aqui, mas é só a apresentaçãozinha delas, né? Claro que, né? Tá sem o som da música. Elas provavelmente devem estar cantando alguma coisa, mas eu não vou liberar o som porque, né? Eu não quero tomar copyright. A menina caiu, véi. Então deve ter algum somzinho aqui, gente. Depois vocês confirmam pra mim aí, viu? Vamos voltar pra história aqui agora. Vamos lá. Parte 6 agora, hein? Batalha. Ok. Na sala de espera, vários displays estão instalados em um dos lados da parede. Ok. E transmitiu imagens do local da competição. A Emilia parece que está se saindo bem. Né? Ela tem uma compensação completa. De como ajustar o calor. Né? E a quantidade de ingredientes também. Parece que todo o trabalho pesado de vocês valeu a pena. Né? Vocês têm nos espionado em segredo? Deveremos entregá-lo ao ACPU? Aí está você, irmã. Você foi fantástica lá. Eu não esperava menos. Né? E eu farei o meu melhor para estar à altura. Tenho certeza que você se sairá bem. Tem? Muito bem, pessoal. Ok. Eu só fiz o que me foi pedido. É... Mais do que isso, acho que estou ao caminho certo, né? Acho que estou no caminho certo. Então, eu já volto. Ah... Cuide da senhorita Emilia por mim, Ren. Ah... Pra onde você está indo? Você deveria saber que não deve incomodar uma garota sobre para onde ela está indo. Aqui acho que entra a história solo dela. Acho, não sei. Ok. Ok. Ah... Ah, não. Na verdade, não. Então, a Ren está procurando aí pelos colecionáveis no lobby. Ok. Para voltar ao nosso mundo, eu tenho que garantir algo nesta mansão. Ok. Se o que eu ouvi for verdade, há uma grande chance de ser um item de Lugunica. Deve ser exibido aqui em algum lugar. Ok. E a Ren passa por uma panela amassada, um lenço gasto e uma bússola. Né? Antes de parar na frente de um livro. Como foi que você... Ok. Um dragão dourado está gravado na capa. Um livro de conto de fadas que estava na mansão. Deve ser isso. Ok. Aí apareceu o cara aqui, né? Com licença. Você está perdida, por acaso? Acredito que você deveria estar na sala de espera. Não deveria? Eu acabei de achar esses ítens intrigantes e estava aqui, né? Apenas observando. Você está interessada na minha coleção? Já faz muito tempo que não conheci alguém com tanto bom gosto. A maioria das pessoas acha meu hobby um absurdo, que estou coletando restos inúteis de lixo. Certamente não parece haver muita rima ou razão para a coleção. Se não fosse pelo seu interesse pessoal neles, duvido que fossem dignos de exibição. Também tenho dúvidas quanto ao seu valor monetário. Ah, vejo que você não faz rodeios. Talvez, mas não pretendo criticar ninguém pelos seus hobbies. Né? Onde você conseguiu esse livro? Oh, você está falando disso? Considerando que veio da superfície e está em perfeito estado, não acha? Está escrito em caracteres que nunca vi antes, então não consigo decifrá-lo. Né? A minha filha estava muito curiosa sobre o que havia dentro da página, mas não consegui ler para ela. Posso perguntar se você já viu esse livro antes? Não, eu não vi. Apenas me lembrou de alguém que não sabe ler para salvar a vida. Muito bem. Todos têm o direito de guardar algumas histórias para si. Ok? Se você estiver interessada, posso compartilhar algumas das histórias por trás dos itens expostos aqui. Oh, tudo bem. Eu... Ih, lá foi. Já era. Agora senta aí e ouve. Obtive aquela bússola lá para ajudar na minha busca por antigas ruínas subaquáticas. Né? E sem a percepção do desinteresse de Ren, né? O Conocer começou a contar suas histórias com bastante entusiasmo. Coitado, cara. Se você olhar mais de perto aquele lenço ali, uma das pontas está levemente queimada. Ok. Acabou assim porque explodiu três camas enquanto lutava com um enorme rapture. Ok. Por que você precisava detonar camas enquanto lutava contra o rapture? Né? O Conocer... O Conocer percorre cada item até parar na frente de um pote amassado. Né? O cavaleiro estava tentando resgatar a princesa e justamente quando toda a esperança parecia perdida... Bang! Ele usou esse pote. Usou isso como? Ok. Para derrubar o rapture, é claro. Ok. Ele, portanto, ganhou algum tempo e conseguiu resgatar a princesa com segurança. Né? O cavaleiro e a princesa escaparam do castelo e viveram felizes para sempre. É assim que a história termina. O que você acha? Ah... Parece um conto de fadas para crianças. Ah, você me pegou. Ok. A história contada pelo Conocer é aquela que a Ram percebe que já ouviu antes. Faltou um polidense... Eeeeee! Tem uma Niki chamada Poli, hein, cara? E ela é policial, hein? Hahaha. Ela é policial, hein, gente? A Poli é policial, hein? Hahaha. Um polidense. Vai ter a skin da Poli aí. Por favor, gente. Não perdeu os 21 dias, viu? Teve gente que perdeu os 21 dias aí da Rap, né? No evento de verão. Por favor, não perdeu a skin da Poli, hein? É sacanagem, hein, mano? Vamos lá. Ok. Tamo indo bem. Cara, ela não carrega o tiro, cara. Ela dispara na hora, velho. Tem algo errado na Emília. Tem algo errado na Emília, hein, gente? Tem algo errado na Emília. Vambora. Ok. Agora que lhe mostrei o local, deveríamos voltar. Está quase na hora das equipes trocarem de membros. Antes disso, será que posso lhe pedir uma coisa? E o que seria? Eide me contou tudo. Os itens exibidos aqui são coisas que pertencem a pessoas do passado e eram usadas no dia a dia, né? Eles não foram usados para algo extraordinário, como naquelas histórias de aventura que a Clara ficava apontando. Ah, você é bastante perspicaz. Ok? O que está por trás... O que está por trás de você tecendo todas essas histórias? Por que inventar todas essas histórias? A razão é... Eu tenho uma filha. E ela está doente, então não pode ser tão ativa quanto as outras crianças. Você não precisa se preocupar. Não há nada com risco de vida. Acontece que ela passa a maior parte do tempo em casa e fica entediada facilmente. Para diminuir isso, comecei a contar histórias para ela. Foi nessa época que comecei a coletar objetos descartados da superfície e atribuir-lhe essas histórias abrangentes. Ela realmente gostou das histórias que eu estava contando para ela. Ele está apenas sendo um bom pai, cara. Ajudando sua filha a se melhorar, né? Então ela passa a grande parte do tempo aqui, neste saguão, olhando a minha coleção. As histórias podem não ser verdadeiras, mas se alguém gosta de contá-las... Né? Então isso não lhes dá valor. Em vez da verossimilhança, nossa, estrita na história, acredito que o que mais importa são os sentimentos nela colocados. Esta é a primeira vez que digo isso em voz alta. Mas eu acredito que escrevo para Perfect Cooking. Né? E organizar competições de culinária por um motivo muito semelhante. Ok? Mesmo que um prato seja feito de esplendamento e não seja real por si só. Desde que alguém goste de comê-lo, diga que não há diferença entre ele e qualquer outro prato. Isso responde a sua pergunta? Hum. Um momento depois, o corredor enfrente à sala de espera. Enfrente ao corredor de sala de espera, tá? Estou de volta. Será minha vez em breve, então melhor ir para a cozinha. Como a Emília se saiu? Ok. Ela seguiu o que aprendeu e fez um delicioso curry. Ok? Farei de tudo o meu alcance para não decepcionar nenhuma de vocês. Sua bobona. Com as suas habilidades, não haverá problemas. Basta fazer o que você sempre faz e acabará com algo delicioso. Ok? Quando você coloca dessa forma, tudo deve ocorrer bem. Mas se quisermos voltar à Lugúnica, temos que vencer a competição. Né? Os outros participantes também estão preparando pratos incríveis. Então, não posso descansar sobre os louros. Descansar sobre os louros e fazer o de sempre. Precisamos colocar nosso coração nisso enquanto cozinhamos. E pensar em quem vai comer quando estiver pronto. E também é importante que demos a mesma atenção aos ingredientes. Ok? No entanto, os ingredientes aqui são todos feitos com esplendamin, pois não são reais. Eu me pergunto se conseguiremos reproduzir um prato significativo. Sim, as histórias podem não ser verdadeiras, mas se alguém gosta de contá-las, isso não lhes dá valor? Ok? Em vez da... Meu Deus, de novo essa palácia. Ver ou semelhança estricta na história, acredito que o que mais importa são os sentimentos colocados. Né? Mesmo que um prato seja feito de esplendamin e não seja real por si só. Né? Contanto que alguém goste de comê-lo, digo que não há diferença entre ele e qualquer outro prato. Ok. Mantenha o nariz erguido, Ren. O queixo erguido. Né? Se é real ou falso, não importa. Os pratos feitos com esplendamin podem ser tão deliciosos quanto qualquer outro. Né? Pegue o curry que você fez enquanto estávamos praticando. Você poderia realmente provar o amor e o cuidado que colocou nisso. Irmã. Ok? Então mantenha sua cabeça erguida. E dessa vez, todos serão capazes de sentir as emoções que você está transmitindo no prato. Sim. Maravilha. Tamo indo lá, pessoal. Tamo indo bem. Eu esqueci de botar a outra roupa na Rain, né? Mas enfim. De qualquer forma, tamo indo bem. É que nem falei pra vocês. Vai ter alguns cortes de live, né? Os capítulos de história eu vou estar dividindo eles. Né? Vai ter a parte 1 e a parte 2. As histórias solo delas aí, no caso as histórias de Bond, vou colocar em capítulos separados também. Vou fazer um wallpaper pra cada um deles ali certinho. E é isso aí. Né? E vai ter o vídeo das invocações também. Vai ser um compiladão lá com tudo. Emília joga os ingredientes frintos da água fervente. Ok. Nem muito, nem pouco. Apenas a quantidade certa. Ok. Então ela coloca o leite, acrescenta os temperos e mexe tudo com uma concha. Ok. Eu tenho que imaginar as pessoas pra quem estou fazendo isso. Ok. Eu tenho que fazer isso delicioso pra eles. Ok. Ó, eu também deveria fazer um curry separado deste. Um com muito... É... Um com muito leite. Ok. O cheiro de curry pie era no ar. Está delicioso, né? O cheiro é delicioso. Ok. Toda essa comida me deixou com fome. Eu também tô com fome. Lendo esse povo falando só de comida aqui, eu tô com fome já, mano. Espere, Ren. Já é hora de mudarmos. Uau. O tempo passou tão rápido. Eu não tinha ideia que já estava... Eu não tinha ideia, já que estava tão focado em cozinhar. Como é, Ren. Eu trabalhei muito duro nisso. Está delicioso. É sério? Definitivamente. Está muito melhor do que o que você fez antes, né? E a pimenta, né? Parece que ela está no ponto certo também. Estou feliz. Nesse caso, você pode assumir a partir daqui. Ok. Pode deixar comigo. Então, Ren pega a concha de Emilia com um sorriso. Beleza. Quase lá, gente. Ok. Depois que a Emilia sai, Ren verifica o tempo restante. Ah, eu tenho tempo suficiente. É hora de... É hora de irmos pra casa. Combina com o nome da live, hein, mano? Não há problemas fundamentais com o sabor. Então, tudo que eu preciso fazer é fazer alguns pequenos ajustes no tempero. Depois disso, terminarei tudo. Também preparei alguns acompanhamentos para o curry. Ok? Após uma rápida avaliação da situação, Ren começa a terminar o curry. Ela equilibra perfeitamente os sabores adicionando temperos e leite que Ren preparou, né? E começa a fazer vários acompanhamentos para cada prato, né? Ok? A Ren desempenha seu papel sem problemas. Eu deveria usar algumas daquelas técnicas fofas de revestimento que o time Made For You me ensinou. Ok? Assim como o tempero previsto está se aproximando... O tempo previsto, né? Tempero não. O tempo previsto está se aproximando do fim. Ren enche o prato com curry e decora-o cuidadosamente com legumes e queijo. Tudo pronto. Ok? Com aquele floreio final, o curry de Emilia, Ren e Ren estava completo. Deu tempo. Ok? Chegou o tempo, pessoal. Todos os cozinheiros parando aí. Ok? Obrigado a todos pelo seu trabalho duro. Ok? A parte culinária da competição chega ao fim. Agora só resta o julgamento. Boa. Vamos encerrar essa história agora, galerinha. Na hora. Vamos lá. Ok. Tomando bem. O HP que elas curam é bem pouquinho nessas fases, né? Só 525 de HP, que é bem pouquinho. Muito bem. Mais 3 capítulos a gente encerra, hein, gente? Restaurante. Ok, vamos começar o julgamento. Normalmente, a avaliação teria sido feita por mim e pelos outros funcionários da Perfect Cooking. No entanto, o tema deste concurso são pratos que evocam o passado, não é? Em honra a esse tema, decidimos reunir aqui todos os participantes responsáveis para provar e avaliar os pratos elaborados. Né? Então, de agora em diante, fique à vontade para passear e provar e avaliar os pratos elaborados pelas demais equipes e enviar o seu feedback. Então, eles mudaram a forma como serão feitas as avaliações. Ok. Por mim, tudo bem. Os outros pratos parecem positivamente de dar água na boca. Ok. Antes de mais nada, eu gostaria de experimentar o curry que vocês fizeram. Tudo bem para vocês? Mas é claro, mas... Antes disso... Eu tenho uma pessoa que eu gostaria de convidar. Tudo bem para você? Vamos lá. Olá. Ok. Nós estamos nos esbarrando muito, né? Se esbarrando muito um no outro hoje. A Emília disse que era o dia em que meu desejo se tornaria realidade. E aqui estou. Eu entendo. Clara, você queria experimentar um prato feito com tempero lendário, não é mesmo? Sim. Bem, aqui está, Clara. Curry feito com um único tempero lendário. Uau! Isso é um gatinho? É tão fofo. Ok. O curry oferecido por Emília é coberto com uma pilha de legumes e queijo em forma de gato. Ok. Esse gato se chama Pucky. Ele é como um pai para mim. Um gato que é igual ao pai. Que intrigante. Posso experimentar esse curry agora? Por favor. Afinal, fizemos isso para você. Então, a Clara come uma colher de curry. Está delicioso. Ufa. Eu estou feliz que você tenha gostado. Como eu não poderia? Vocês são cozinheiras super incríveis. Oh, certo. O tempero lendário estava onde meu pai disse que estaria? Ah, sim. Eu tenho certeza que vocês estão bastante curiosas sobre isso. Né? Bem, permita-me lhe contar uma história. Né? Essa é a história da nossa aventura na superfície para encontrar o tempero lendário. Ok. Emília, então, procede em contar a... Peraí. Está errado isso aqui. Emília? Conta para a Emília? Então, a Emília prossegue para contar para a Clara, né? Os... Né? As aventuras que ela teve ali para encontrar o tempero lendário, né? É, parece que esse tempero lendário parece ter um grande efeito sobre as pessoas. Mas é apenas... Peppa... Como é que você chama de novo? Pimenta? É, é apenas pimenta do reino. Ok. Embora seja de excelente qualidade, é apenas pimenta do reino comum. Então, qual o sentido de entediá-la com essa história? Mesmo assim, isso não muda o fato de que o prato pelo qual você se apaixona depois de provar. É... É... Isso... É... Ok. Isso porque Emília, Irmã e eu... É... Todas derramamos nossos corações para fazê-lo. Em outras palavras, o sentimento que vocês colocaram é mais importante que os ingredientes. Exatamente. Agora que eu já experimentei o seu curry, será que nós devemos checar os outros pratos? Deu dedo só. Ok. Ao experimentar os pratos confeccionados pelas outras equipes, encontramos o Made for You. Ok. Obrigado. Graças aos ensinamentos de Age, conseguimos fazer um curry delicioso. Muito obrigada. Ah, eu não fiz nada de especial. Senhorita Soda, será que eu posso experimentar? Claro. É... Embora o Maurício não esteja... Não seja exatamente o meu forte. Ok. É... Espere, vou borrifar um pouco de ketchup para você. E para a Run também. Nossa. Ok. Ver os dois times compartilhando seus respectivos pratos é uma visão comovente. Ok. O seu curry está delicioso. Ok. Segui o seu conselho e pensei nas pessoas que comeriam enquanto eu trabalhava nisso. Hum... É a melhor receita de todas. Yuppie! Ok. Pensando bem, temos que agradecer as pessoas que compartilharam... Que compartilhou o lendário tempero conosco em primeiro lugar. Você está falando da Maxwell? Acho que ela está bem ali. Ok. Eis aqui o meu prato vilanesco. É... Isso é um bolo? Meu Deus do céu. Para onde foi o meu prato heróico? Aquele pedaço de carvão? Eu joguei fora. Carvão? Eu coloquei meu coração e alma nisso. Que seja... O importante é que você experimente o meu prato vilanesco. Absolutamente não. Quem iria comer um tal... Provavelmente ela enfiou na boca dela ali, né? Isso está bom, mano. Ok. Naturalmente. Isso porque eu usei um pouco do tempero lendário. Ok. Eu ia fazer churrasco. É... Como isso virou um bolo? Eu também estou curioso para saber como é que o churrasco virou bolo, mano. Ok. Vamos expressar a nossa gratidão depois. Mas por que? Eles parecem bastante amigáveis. Uma hora depois, no lobby. Ok. Eles estão prestes a anunciar os resultados. Eu estou nervosa. Ok. Dedos cruzados para vencermos. Ok. Assim que Emília termina de falar, o Conocer sobe ao pódio. Ok. Acabamos de revisar todas as avaliações que vocês enviaram. Novamente, gostaria de expressar minha gratidão a todos que participaram neste concurso. Né? E agora, vamos aos resultados. Eu vou anunciar os cinco melhores concorrentes. Né? Começando com o quinto lugar. Né? E movendo. Vamos lá. Vamos quase. Vamos quase, gente. Vamos quase. Vai dar aí... Quase três horas de live já, hein? Estamos indo bem. E novamente, gente. Eu... Só estou jogando com a música parada porque... Deu o copyright. Né? Como me falaram que a terceira temporada vai ser lançada. Né? Então... Provavelmente as músicas estão tudo com o copyright, né? Então não dá pra... Não dá pra se arriscar. E a Emília errou o tiro de novo ali. Vocês viram, né? Mas em defesa dela, agora o bicho tinha morrido antes. Todas as classificações foram anunciadas e a competição de culinária chegou ao fim. Ok? À medida que o delicioso aroma que encheu o salão da competição se dissipa gradualmente... Uma onda de emoções toma seu lugar. Ok? Parabéns pela vitória. O humorice estava delicioso. Ok? Vou ter que me esforçar mais na próxima vez. Ah, não. Isso não é. Você não precisa. Bem, obrigado por nos parabenizar. Né? O Curry foi o melhor. Né? De uma vez por todas, posso finalmente admitir. Você, Run, é realmente... Uma empregada doméstica profissional. Ok? Você preparou um prato incrível. Emilia, você teve um desempenho particularmente bom. Suas habilidades melhoraram muito em tão pouco tempo. Ok? Um elogio da Eide. Estou tão feliz. Né? Acho que todo esse trabalho duro valeu a pena. Ainda... Ah... Mesmo assim, não conseguimos vencer. É uma pena. Nós perderam. Né? Alegria, arrependimento e outras emoções conflitantes se entrelaçaram. Emilia, Ren e Run estão cheios de decepção por serem os vices campeões. Ok? Mesmo se criticarmos os jurados por terem bagunçado as papilas gustativas, não podemos realmente mudar o resultado. Podemos? Então, é assim que acontece. Ok? Mas, já que encontramos nosso objetivo, temos que fazer de tudo o que pudermos para... Ok. Se você realmente quer saber... Ah... Posso ter um momento? Eu tenho algo que quero dizer a todos vocês. Vamos lá. Ok. 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 Então, seguindo o Conocir, nós fomos levados para uma sala imensa na mansão. Olá de novo. Olá. Ok. E a Clara está deitada pacificamente na cama. Ok. Deixe-me apresentá-las à minha filha. Clara. Então você é o pai da Clara? Eu não tinha ideia. Ok. A Clara gostou muito do seu curry. Né? Então, que eu queria agradecer pessoalmente a todos vocês. Peço desculpas por você ter vindo aqui e causou algum problema. Não. Obrigado por nos dizer que ela gosta tanto do nosso curry. Ok. A razão pela Clara ter gostado particularmente do seu curry foi porque vocês... Foi que isso trouxe de volta algumas lembranças agradáveis para ela. Isso fez isso mesmo? Sim. Meu pai e eu costumávamos acampar no parque. Né? E... Ok. E ele sempre fazia curry... É... Tá. Eu não entendi o que ela disse ali. Tá bem. Está certo. Ok. O fato de o curry trazer de volta todas aquelas lembranças agradáveis tornou-o ainda mais delicioso. Mãe, podemos acampar de novo? Mas é claro que podemos. Assim que você se recuperar. Ok. Eu prometo ficar melhor logo. Ok. Isso me deixaria muito feliz, minha querida. Clara, o pai precisa falar com essas pessoas por um momento. Você pode esperar aqui? Ok. Ok. Será que podemos continuar nossa conversa lá fora? Vambora. Ok. Peço desculpas novamente por chamar todos vocês aqui. Eu sei o quão ocupados vocês devem ser. Ah... Eu simplesmente tive que agradecer pessoalmente. Não me lembro da última vez que vi Clara comer com tanto gosto. Ok. Ela tem... Ela está doente há muito tempo? Ok. Os sintomas dela melhoraram muito. Então, você não precisa se preocupar. Né? Os doutores disseram que ela se recuperará em breve. Ok. Fico feliz em ouvir isso. Todos os seus... É... Todos os seus ataques de tosse pareciam estar desgastando-a. E isso me deixava preocupada. É compreensível. Ok. Embora ela esteja muito melhor do que era... Ela esteja muito melhor do que antes. Ah... Já se passaram anos desde a última vez que ela teve um grande apetite. Né? A princípio, pensei que se ela comesse uma comida deliciosa feita na competição de culinária. Né? O seu apetite pudesse voltar. Ok. Mas nem isso foi o suficiente para lhe fazer voltar o apetite. Ok. Eu estava prestes a desistir. Eu nunca pensei que veria Clara agir dessa maneira novamente. Então, agradeço vocês. Né? Bem e verdadeiramente obrigado. Ok. Enquanto derrama lágrimas e nos agradece profundamente, o Conocir pega um livro. Né? E na capa tem um dragão dourado. Irmã, este não é o livro de contos de fadas que o Subaru usou para estudar? Eu acredito que sim. Percebi que você estava de olho nisso antes. Né? Mesmo que você tenha dito que era a primeira vez que eu via. Eu poderia dizer, pelo seu olhar, que isso significa algo para você. Né? Eu sei que não é muito. Mas considere esta minha retribuição por você ter feito minha filha tão feliz mais uma vez. Ok? O fato de o Curry trazer de volta todas aquelas lembranças agradáveis tornou-o ainda mais delicioso. Eu vou segurar isso. Ok? Eu tenho uma filha. E ela está doente. Então não pode ser tão ativa quanto as outras crianças. Ok? Você não precisa se preocupar. Não há nada com risco de vida. Ok? Acontece que ela passa a maior parte do tempo em casa e fica entediada facilmente. Né? Para diminuir isso, comecei a contar histórias para ela. Né? Então aí... Foi nessa época que comecei a coletar objetos descartados da superfície e atribuir-lhes histórias abrangentes. Né? E ela realmente gostou das histórias que eu estava contando a ela. Né? E então ela passa a grande parte do tempo aqui, neste saguão, olhando minha coleção. Entendi. Ok. Ah, você quer dizer isso? Considerando que veio da superfície e está em perfeito estado, não acha? Está escrito em caracteres que nunca vi antes, então não consigo decifrá-lo. A minha filha estava terrivelmente curiosa sobre o que havia dentro de suas páginas, mas não consegui ler para ela. Posso perguntar se você já viu esse livro antes? Ela vai contar a história para ela, né? Será que eu posso passar algum tempo para a Clara? Certamente. Ok. Você disse que ela estava curiosa sobre o conteúdo deste livro, certo? Eu posso traduzir. Eu ficaria honrado. E vamos lá. Vamos saber que está dentro do livro agora. E esse é o fim da história. O que você acha? É sempre divertido ouvir uma nova história pela primeira vez. Embora houvesse partes difíceis de entender no meio. Mesmo assim, obrigado por contar. Ok. Você deveria agradecer a Emília. Eu estava planejando apenas dar uma pequena visão geral da história. Não seja por isso. Eu também queria ler esse livro para a Clara. Ok. Um super grande obrigado a todas vocês. Tudo bem. Agora eu vou voltar. Você já está indo embora? Clara, você ainda não está completamente recuperada. A competição culinária de hoje deve ter te esgotado. Você deve descansar agora. E está muito tarde também. Temos que voltar para casa agora, Clara. Ok. Estamos ausentes há muito tempo. Todos provavelmente estão preocupados conosco. Eu entendo. Ok. Nós os veremos novamente? Hum. A nossa casa é muito longe. Então não temos certeza de quando poderemos voltar aqui. Ainda assim, não se preocupe. Sempre nos lembraremos de você, Clara. Depois de chegar em casa, tentaremos descobrir uma maneira de vê-la novamente. É só vocês se saírem bem nas vendas. Quem sabe? Afinal, há muito mais histórias e aventuras que você tem para nos contar. Ok. E quando chegar a hora, certifique-se de ter muitas histórias preparadas para nós. Com certeza vou. Vou embarcar em todos os tipos de aventuras com meu pai e contar vocês tudo sobre elas. Ok. Da próxima vez, vamos trazer o Baru... Basduru também. Baruzu, Basduru, sei lá. Ele se dá bem com crianças. Ok. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso descansar e ficar saudável, ok? Ok. Eu prometo. Beleza. Ao ver Emilia e Clara fazendo uma promessa... E Ren e Ren ficaram ali contentes, né? Aparentemente contentes. Um pensamento infeliz vem à minha mente. Que nosso tempo junto estava chegando ao fim rapidamente. Ok, pessoal. Hora de dar adeus aí para as meninas. Elas vão voltar para o mundo delas. Ele não traz o Subaru não, gente. Traz ele não. Ele parece ser chato. Ok. Já estamos indo para o final agora, hein, gente? Uma futura collab, será? Venham de novo só em 2050. Tchau. O pessoal não está muito empolgado com o retorno e uma rerun disso não, hein? Mas vamos ver, gente. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver quanto que essa collab vai alavancar as vendas do Nikkei, né? Torcer para levar bastante dinheiro, viu? Para eles ganharem bastante. Né? E assim mantém o jogo ativo, né? Alguns dias depois. Ok. Aquele livro de contos de fadas que você nos trouxe está emitindo uma onda com uma forte concentração de ondas de wave. Ok? Assim como o de wave emite dos corpos daqueles trazidos de outro mundo. Ok? Parece que o mesmo também se aplica aos objetos trazidos de outro mundo. Então. Tudo que o Gatekeeper se manifesta em seus sonhos emana de wave. Correto? Embora para ser justo, isso pode não ser da menor importância neste momento. Ok? Baseado em nossa investigação do livro, nós confirmamos que de wave emitido pelo objeto aponta para um conjunto de coordenadas específicas na superfície. Ok? Eles parecem ser idênticas às coordenadas de origem do de wave. Então. Tenho certeza que você entende o significado disso. Ok? O livro está nos levando em direção ao Gatekeeper. Exatamente. Parece que chegou a hora de acabar com essa anomalia de wave de uma vez por todas. Então, assim como da última vez, despertar o Gatekeeper deve resolver a situação. Ok? Vou lhe mandar as coordenadas. Entendido. Deixo o resto ao seu critério. Beleza. Então. Então, tudo que precisamos fazer é despertar o Gatekeeper. O Gatekeeper. É. É. Para simplificar, assim que o Gatekeeper for despertado, você retornará para onde veio. Ok? Estamos quase lá. Então, mantenha o que é enxerguido. Crap. É. Quanto mais falta até chegamos ao destino? Estaremos chegando em breve. Ok? Todos mantêm suas armas prontas. Ok? E nós chegamos. Aquele grande negócio ali está dormindo tão profundamente como sempre. Então, este é o Gatekeeper. São léguas maiores do que qualquer outro rapture que vimos até agora. Não se preocupe muito. Apenas pense nisso como um rapture adormecido. Não acho que possamos nos aproximar mais por causa do escudo. Mestre, o que devemos fazer agora? Na última vez... Um som alto, o que você quer dizer. Tem que fazer um som alto para acordar ele. Ok. Está começando a se mover. Ok. O Gatekeeper, então, aparece no ar. Gatekeeper. Comandante. Permissão para atacar. Garantida. Iniciando o combate. Encounter. E vamos lá. Vai ser a boss battle de dois segundos. Né? A boss battle de dois segundos agora, gente. Ah, que preguiça. Uh! Meu Deus do céu, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Elas não iam atirar, gente. Elas não iam atirar. Elas iam ficar paradas olhando para aquilo ali, cara. Elas não iam atirar. Agora o desfecho do negócio aqui. Ok. O Gatekeeper cai no chão. Né? Ao mesmo tempo, um escudo de bloqueio no nosso caminho também desaparece. Bem, parece que acabou agora. Assim como o Neon disse, o Gatekeeper, acordado de seu sono, anda pesadamente e olha ao redor. Ok. Num instante, ele salta e desaparece de vista. E ele escapou. Assim como antes. Isso significa... Que é a hora de voltar. Irmã, você está brilhando. Ah, não fique tão surpresa. Sempre fui uma pessoa radiante, assim como você. Se achou agora, hein? Não é isso que eu quis dizer. Você está literalmente brilhando. Dona Emília também. Não parece haver nada de errado conosco fisicamente. No entanto... Uau, você está certa. Ok. Isso significa que você está pronta para voltar para casa. Aham. Lembra... Lamento que todos vocês tenham passado por momentos difíceis enquanto estiveram aqui. É hora do adeus? Que triste. Nós colocamos vocês em grandes problemas. Pelo menos não foi tão entediante assim. Ah, nós tivemos... Nós nos divertimos também. Ok. Lembre-se de pensar em nós de vez em quando. Nós iremos. E... Diga tchau a Cocoa para mim. E eu agradeço a Senhorita Soda. E... E também os meus... Os meus adeus para a Age também. Pode ter certeza que eu irei passar a sua mensagem a elas. E rappe an easy neon. Obrigada. De verdade. É por sua causa que conseguimos voltar para casa. Né? E... Ok. Eu vou rezar para que um dia... Todos vocês possam sair da arca e irem para casa. Eu sei que nós em um dia conseguiríamos isso. Obrigado por nos ajudar. E adeus. A todos, fiquem bem. Estaremos pensando em vocês. Adeus. É, vamos nos encontrar novamente se surgir a oportunidade. Adeus. Foi divertido. Ok. Emilia, Ren e Ron desapareceram num clarão de luz. Ah, essa é a parte que eu sempre odiei. Bem. Pois bem. A cada encontro há uma despedida. Vamos voltar, comandante. Certo. Beleza, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.